É Sharp, seu vínculo com o clube estava bem desgastado, sua última boa temporada foi exatamente 2 anos atrás E na maioria das vezes quando você pega na bola, você perde a bola ou você não consegue nem correr ou tentar fazer alguma criação de jogada Tá faltando o que? O treinador não gosta de ti, a torcida não gosta de ti e ninguém gosta de ti Ninguém gosta de mim! Agora você vai ter uma despedida contra um dos melhores times da Inglaterra Então agora bora ver se tu vai fazer alguma coisa que tu não fez porra nenhuma, caralho Calma irmão, não é assim que fala O maluco parece o Diego Ribas, só lá mamando o dinheirinho do Flamengo e nada que jogar bola, tem que jogar bola, pô Vai cantar chato, dá desgrama, tira vergonha na cara, Farine Ah, um goleiro desses aí Já tá bem, bem, bem velhinho pra saber que tu não pode tomar esse chute fraco Vai Godric, vai Godric, vai Godric, pra ser vendido! Ah, não é pra isso ele serve Ai Godric, ô Godric, ô Godric, ô Godric Só vou deixar essa passar porque tu joga bem no off Agora vai! Foi jogo de corpo! Jogo de corpo! Sai da frente, Jorginho desgraçado! Não, 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 o Farines não dá, cara O Farines não dá mais, cara Não vai dar! Não sei o que acontece com esse time, hein Não pode ver o Chelsea que vira uns gatinhos Olha isso, tá todo mundo perdendo a bola pro Jorginho Ah, vai se catar também, hein Outro gol do Lukaku Vai se lascar, Farines Vai se lascar Tu deu um chute na canela do cara e ainda tá sentindo dor Tem um chute na porra da canela do cara e tá sentindo dor Olha, olha Tá de parabéns Tá de parabéns, Farines Tá de parabéns, Jorginho! O maluco foi do topo do mundo pro inferno em um episódio só Parece um castelo de areia que desanda O Sharp não jogou nada, não jogou nada na despedida dele Vai-te embora, carnista do caramba Jogou nada, jogou nada Jogou bem nos últimos episódios E eu vou negociar Eu vou negociar porque tu não vale só isso aí Tu vai por um valor bom Porque é isso que tu é Tu é um jogador bom Tu é um jogador bom Não merecia ter saído do time Mas como eu tô precisando de grana, olha Cara, um dia tu vai voltar pro canal, cara Um dia tu vai voltar pro canal Você merece, cara Tu é um jogador, ó É um mito É um mito! Não dá, já trago aqui o Conatê, zagueiro reservaço do Liverpool Ó, 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 ó Passou a verba do presidente É, 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 é 60k por mês, já era O nome deles são Martial Abraham Fernandeschi E Valovic Valovic Vou tentar que o Martial, ó Perde 41,90 E, ó, a primeira já foi, cara Vou ter que me dar uma puta De uma verba do caralho Mas tá aí, né O Antônio Martial Única contratação definitiva aqui do time Nessa janela Agora eu vou ter que vender alguém Vou ter que vender alguém aqui E vai ter que ser alguém caro Alguém caro E eu acho que agora o time engaja É só tirar o Ronda aqui Que o Ronda não tá jogando nada Olha, o Ronda não serviu pra nada, hein 16 jogos Zero gols Zero assistência Zero cartões Zero cartões O cara só serviu pra ganhar visualização mesmo Porque de futebol não tem nada É, cara É, cara Provavelmente eu não acho que vai ser agora Que vai dar aquela Explosão, assim, do time Mas é, é, período, né Cara, período de readaptação Foram dois caras que estavam acostumados a jogar muito no time Tem também a readaptação E por que que tal se soca aqui e não com o Paulinho? Paulinho Já achou o Martial E olha o primeiro gol dele Pá merda Que que adianta o Martial ter um posicionamento de Deus Sendo que esses animais Fem Fem Não se posiciona, cara Ninguém sabe se posicionar O Arnautovic já tá achando que ele é ponta Agora tem que jogar com o time lá da puta que pariu, cara Martial Esse é o teu jogo Hora de brilhar, meu nobre Começou bem, começou bem Bora, culpado É um Diego Souza Dei que ser um Diego Souza, pô Fazer que o Xalobá Fez o teu papel, Arnautovic O Xalobá Fez o teu papel A gente vai tomar gol, né Não Farine se redimiu Depois de uns quatro gols que ele tomou do Chelsea Ele pelo menos mostrou ser útil Agora é hora De ver se realmente O time tá pronto, cara Pô Olha só Conatê Estreando Antony Martial Na qualidade De sempre E o Arnautovic Nessa baita fase Não pode dar certo Caralho Esse Ederson aí Ederson cracudo, cara Ederson cracudo Vacilou Tomou gol do Chifão Quero ver se ele sabe Cobrar uma faltinha Ah Isso ele não sabe também O que ele sabe Afinal Sabe correr Não sabe chutar Não sabe cobrar falta Não sabe passar O que ele é bom afinal A única coisa que ele sabe é correr Até eu sei correr Igual o Bernardo Silva Chato pra caramba Mete gol todo jogo Vai se catar Arnautovic a mesma coisa A gente só Só conseguiu Tá batendo de frente aqui Com o Master City Porque o Ederson Desgraçado Fez aquela merda E agora virou o Neuer Mostra que tu vai voltar Pro Bolonha Feliz Arnautovic Mano Deixou o Master City Pra mamar Botou o Master City Pra mamar Guardiola Não se acredita Não se acredita Arnautovic Igual o Xalobá Igual o Xalobá Igual o Xalobá Meteu o golaço Aí ficou humilhação Oh Oh Paulinho Martial Xalobá Ah não Tem um Paulinho Mas o Paulinho é por empréstimo Por empréstimo Nem se dá pra contar Como contratação Porque ele só vai ficar aqui Seis meses Vai ser esquecido Da história do canal Ninguém Nunca mais vai lembrar Que o Paulinho Passou No canal Slender Até porque Ninguém liga pro meu canal Olha quem é que tá no Lidias Junior Firpo Pra quem nunca assistiu A minha outra série Coisa bem difícil De alguém ter assistido Aquela série Que ela foi bem ruizinha Junior Firpo Foi meu lateral Vice campeão Da UEFA Champions League E olha Jogou bem pra caramba Tem nada do que reclamar dele Bate da lateral Na vida real Não é tanto Olha o Arnaldo De ferro É o do que cara Bagulho forte Vai lá Ronda Acerta o passeio Nossa É O dia em que Ronda Humilhou o Lidias United Meu Deus do céu Melhores lances do Ronda Contra o Lidias United Skill Ronda Sheffield United 2.023 2.024 Melhor jogador em campo Impressionante Então é isso galera O vídeo ficou bem longuinho Ficou né É Provavelmente não vai ter Resolução Não vai ter Se tu não comentar Não deixar o like Não assistir até o final Você entendeu velho Que olha Dá um trabalho danado Fazer edição E fazer também Não é Não é de graça Fazer isso aí não No mínimo 5 horas Pra fazer um vídeo Pô Dá uma ajuda aí Na moral Então é isso rapaziada Muito obrigado Toa aí O vídeo Valeu Fui